Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo de Free Fire Galera, ontem eu não postei nada, mano, porque não teve nada assim tão relevante, então resolvi não postar Mas hoje parece que tem novidades, então vamos abrir aqui o nosso Free Fire Eu tô aqui na minha conta secundária, que é a BM Ford, né? Vamos ver aqui, ó, loja misteriosa, galera, chegou na minha conta secundária, eu consegui 75% E na conta principal, 70%, mano, que vacilo, mano Enquanto muitos youtubers aí que tem muita condição, né, conseguiram 90% A gente que não tem condições, conseguimos um desconto bem pequeno Mas é assim mesmo que a Garena faz, né, mano? Vamos ver aqui se tem alguma outra novidade aqui, agora são meia-noite e 10 do dia 23 de janeiro de 2020 Não tem nada aqui, não tem nada, somente um dia de prêmios e tal, mano Só isso aqui, né? Não apareceu nada Pode... Ah, apareceu aqui, mano, só ainda não abriu o banner, ó Operação Trap, olha só, cara, se liga No dia 26, de 26 de janeiro até o dia 2, tá? Você vai coletar o token, tá vendo aqui? Esse fone de ouvidozinho aqui, ó Colete token, tá? 5 tickets, arma royale, mais isso aqui De 29 até o dia 9 de fevereiro, você vai estar ganhando aí, ó Paraquedas, blusa e mais isso aqui, tá? Operação Trap E ainda tem mais, ó Emblema do passe de fevereiro do dia 1º ao dia 2, tá? Você vai ganhar esse emblema, mais isso aqui que eu não sei o que é Mas isso aqui, mano, é tanta coisa E no dia 1º de fevereiro ainda tem uma surpresa no login, cara Será que vai vir um passe de graça, mano? Muita gente já estava comentando a respeito disso, hein? Pode ser que vai um passe de graça No dia também 1º de fevereiro também vem aí, ó Né? É... Cartão, ó, de experiência Do... 200%, tá? Pra experiência 3... 3 fragmentos da memória aqui, ó Do... Do novo personagem, né? Do... Álvaro E também 200% de ouro, mano Então é hora de você coletar bastante ouro, né? E também, no dia 1º até o dia 5 de fevereiro Novo modo mata-mata em equipe, mano Um novo modo tá chegando, cara Por enquanto a gente não sabe o que é Mas é um novo modo, ó Um novo modo mata-mata Seria um contra-squad melhorado, cara? Seria lá... Deixa eu ver o que mais Um mapa... Um mapa de... Kalahari voltando também com o novo modo, mano Fica aí a especulação, hein? Logo, logo a gente vai estar sabendo aí De muitas novidades que vai acontecer, hein? Então, e nesse intervalo aqui, ó De dia 1º até o dia 5 de fevereiro Tem aí 5 tíquetes diamantes 5... É... Tíquetes arma royale E 5... É... Ouro, né? Tíquetes ouro Tudo isso aqui Vamos ver o que tem mais aqui Curta verão Troca... Quadro de desejo Então, mano O plano da operação começou Operação Trap Se liga, mano Vai ter muita coisa bacana, mano Muita coisa legal aqui Nesse evento aqui, hein, mano Emblema do passe de fevereiro, cara Isso tá... Isso tá me cheirando Coisa muito bacana Loja misteriosa Vamos ver Tem mais alguma coisa Não tem mais nada Então só chegou isso aqui, né? Que é diferente Por enquanto No momento da gravação desse vídeo Recapitulando De 26 de janeiro Até o dia 9 de fevereiro Vai ter muita coisa Você ganhando aqui, ó Do dia 26, tá? Dia 26 É... Ah... É... Domingo, mano Domingo agora Domingo 26 de janeiro de 2020 Vem com essa aí, né? Operação Trap Isso aqui é o preparativo Para o novo passe de Elite Que é o Trap, mano Muito da hora Quando você entra na partida Já lá no começo da partida Você já vê lá o ringue Com os Trap lá dentro, né? O masculino e o feminino, mano Então Se prepara aí Que vem muita coisa bacana Sorte Royale, cara Ainda não veio Do Sorte Royale grupo, tá? Eu acredito que ele vem aqui, ó Nesse... Depois assim que acabar Faltam... Faltam 23 horas No momento da gravação disso aqui Então Isso quer dizer que amanhã A partir da meia-noite Tá? Do dia 23 de janeiro Tá? Vai estar trocando isso aqui E vai estar entrando aqui Provavelmente aí O Sorte Royale Diamante Royale duplo Que é aquele do... Da skin do Bruce Lee, mano Beleza? Curtiu as novidades? Então já deixa um like aí Se inscreve aqui no nosso canal Para você não perder os próximos vídeos E mais uma coisa, galera Se inscreve no canal secundário Que eu vou voltar a fazer as lives lá, mano Todo dia eu vou estar fazendo live Hoje eu fiz uma hora de live de GTA V Para a galera que curte Eu estou fazendo uma... É... Uma história lá Como se fala Uma série de GTA V E também Estou jogando com inscritos Casual E às vezes a gente entra também na ranqueada, tá? Então se inscreve lá no canal secundário Para você participar com a gente, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um vídeozinho rapidinho Amanhã com certeza A gente traz um outro vídeo aí Depois que terminar de atualizar Tudo aqui Porque ainda não atualizou tudo, mano, tá? A partir das 4 horas da manhã Que vem a atualização E a gente volta para fazer outro vídeo, ok? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!